É impossível registrar a história de libertação de Moçambique sem cruzar com a história de vida de Samora Moisés Machal, nascido no ano de 1933. Celebramos este ano 90 anos do seu nascimento. Samora Machal lutou e dirigiu a luta de libertação de Moçambique, proclamou a independência nacional, promoveu a igualdade entre todos nós, estabeleceu as fundações do nosso Estado, defendeu a liberdade dos povos oprimidos. Vamos reviver a sua história, os seus ideais, luta e sonhos. E para isso, a Fundação Samora Machal convida todos os moçambicanos a participarem nestas celebrações. Com iniciativas variadas, individuais ou coletivas, privadas ou públicas, vamos afirmar com ações concretas que Samora vive em cada um de nós. Vamos recriar a utopia. 2023, o ano de Samora Machal.